Eu vejo a vida num mecanismo complexo, vejo o cresso e o reverso dessa trama secular. Eu trabalho, não recebo, mas valia desatada é a sangria, é desumano trabalhar. É desumano trabalhar, é desumano trabalhar. É desumano trabalhar, mas algum dia surgirá o mundo novo, pois é sugestão do povo, não falhará, mas não falhará. Mas algum dia surgirá o mundo novo, pois é sugestão do povo, não falhará, mas não falhará. Já não suporto ver tanta desigualdade, descasei calamidades, sofrimento e pesar. É necessário uma resposta comumente ao sistema instruente e suas formas de explorar. Mas algum dia surgirá o mundo novo, pois é sugestão do povo, não falhará, mas não falhará, mas não falhará. Mas algum dia surgirá o mundo novo, pois é sugestão do povo, pois é sugestão do povo, pois é sugestão do povo, não falhará, mas não falhará. Não falhará, mas não falhará, mas não falhará. Eu vejo a vida, não é que o mesmo contexto, vejo o verso e o reverso dessa coisa secular. Não falhará, mas não falhará. Pelo trabalho, não recebo mais valia, diz a catéria sangria, é desumano trabalhar. É desumano trabalhar, é desumano trabalhar. É desumano trabalhar, mas algum dia surgirá o mundo novo, pois é sugestão do povo, não falhará. Mas algum dia surgirá o mundo novo, pois é sugestão do povo, cada vez não falhará. Mas não posso ver verdades e louvades, mas tem calamidades, sofrimento e pesar. É necessário uma resposta cumprante ao sistema explodente, suas formas de explorar. Suas formas de explorar. E suas formas de explorar. Mas algum dia surgirá o mundo novo, pois é sugestão do povo, cada vez não falhará. Mas algum dia surgirá o mundo novo, pois é sugestão do povo, cada vez não falhará. não falhará. Não falhará. Não falhará. Não falhará. É desumano trabalhar. Obrigado.